O que é isso? Eu queria ver! Viu! 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 Viu seu balde Tchau, tchau. He has a lot Carl Hey Hey Vamos lá. Yeah? Ei, ele não está skiaindo muito bem. Ele está jogando muito bem. Ele está jogando muito bem. Ele está jogando muito bem. Eu amo essa área aqui Eu amo essa área Eu amo essa área Eu amo essa área Você está pronto para o azul? Eu vou fazer o azul Você pode fazer o azul Você pode fazer o azul Eu vou fazer o azul Você está pronto para o azul Eu vou fazer o azul Eu vou fazer o azul Onde está ele? Ei, onde está ele? Onde está ele? Olha ele lá, cara, você lembra ele? Sim. Olha ele lá. Sim. E... Não, 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 não... Boa! Muito bom! Eu consegui ter um bumbado! Ah Não, eu quero uma bomba Olha, eu quero uma bomba Olha, eu quero uma bomba Olha, eu quero uma bomba Eu estava indo rápido Você está na Nacht Me perguntas Eu quero um copo Come on, olha G1 Eu preciso esperar- Antes de ir embora, você está fazendo grannis green hoje, só para ir embora. Antes de ir embora, você está fazendo grannis green hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.